Gente, olha, estou aqui com o Joe Bari, americano, jogador de futebol americano, e eu vou ter uma conversinha com ele aqui, e para intermediar essa conversa, temos aqui Thalia e o nosso professor Stephens, do inglês. E a primeira pergunta que eu faço para ele, Stephens, que vai intermediar, é saber quantos dias ele está aqui e se ele está gostando do Brasil. Ele fez uma primeira pergunta sobre como você vai ficar aqui, e se você gostou aqui, a experiência do Brasil. Sim, eu gostei da minha experiência aqui no Brasil, esse é o meu segundo ano aqui no Brasil, e eu amo, é quase o meu segundo ano. Ele está na dor, né, porque é o segundo ano aqui no Brasil, e é uma experiência muito gratificante para ele. Deixei de ser como se fosse a casa dele. Cheio de bola, e de grossa, o que ele está achando, Stephens? E sobre Grossa, a nossa cidade, como você acha disso? É muito diferente, e eu amo, eu amo a energia que está aqui, todo mundo está muito feliz, e eu amo boa energia, e eu amo boa vibração, e eu amo boa views. Ele está gostando demais, as experiências são maravilhosas, e também a energia que está sentindo, a imagem, a visão aqui, é paisagem muito bonita. E para ter que ficar quanto tempo aqui? E quanto tempo você tenta ficar aqui? Você vai morrer em Mossoró, mas quanto tempo você tenta ficar aqui? Você permanente no Brasil? Quando você é permanente aqui? Bem, eu estou trabalhando em algumas coisas, eu estaria aqui por mais dois ou três meses, e eu vou voltar para casa, mas eu vou voltar aqui por mais seis meses, para a próxima sessão de futebol. Ele disse que pretende ficar aqui mais uns três meses, e o praticado está gostando bastante, e pretende permanecer mais um homem. Ele está trabalhando as coisas aqui e pretende ficar mais. É, namorada, tem namorada? Ah, você já entendeu, já entendeu, já entendeu. Não, eu não tenho uma filha, não. Aí você... Está ali, 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 está ali. Ele disse que está adorando todo mundo vindo junto, todo mundo vindo junto, se ajudando uns aos outros, e quando ele estava, a espalda dele era do mesmo jeito. Está ali, está ali, oh, está ali, I'm sorry. Buddy, nosso principal, ele me perguntou, por que você veio participar desse programa, esse momento aqui? Por que você veio para Grosso? Não, 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 não. Ela está falando, por que ele veio para Grosso participar desse hoje? Bem, eu fui convidado para vir aqui hoje, e eu estou realmente feliz que eu fui convidado para vir aqui, para ver os diferentes pessoas, eu precisava ver isso. E também, para ter um bom vibe e também para ver os outros tipos de environs fora de Mazeera. Eu acho que é importante ser envolvido com os kids, para ajudar eles, para dar eles inspiração. Então, se eu puder fazer isso, com apenas me smiling e dizendo, Eu vou tentar aqui resolver. É porque ele sentiu aquele movimento de todas as pessoas. Ele foi convidado para vir. Eu fui convidado e convidou ele, e ele está sentindo muito atrativo, pelos jovens, sentindo aquele momento que alegre. Pelo pessoas diferentes. Ele está sendo uma experiência maravilhosa. Então, eu quero fazer um recadinho para ele, para vocês traduzir. Ela falou também que você gosta muito desses esportes, desse lado, dessas coisas de esportes. Então, a gente achou bom e pediu para que ela realmente o convidasse e o trouxesse aqui para nos... Prestigiar, né? Para conhecer nossa cidade e prestigiar aqui o nosso momento, nosso evento. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigada. Ela muito obrigada por dizer que você foi convidada para nós aqui, para ser presença. E ela é muito orgulhosa. E muito obrigada pela nossa escola, representando a nossa escola. Nós somos todos incríveis. Dari, você quer dizer algo sobre a escola? Eu não acho que sim. Eu acho que tudo que eu vejo. Bem, eu agradeço muito. Muito obrigada pela sua cultura. Tudo foi uma ótima experiência para mim. E eu amo dar de volta para os filhos. Eu amo estar aqui para motivar os filhos. É por isso que eu estou aqui. É para dar motivação. E ninguém riu. Eu agradeço por tudo aí. Por motivar os jovens, sentindo que os jovens sentem motivados. Isso aí é o que mais gratifica a eles de um modo geral. E vocês, meninos? Querem fazer alguma pergunta a eles? Não. Nenhuma? 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 Vem cá, vem cá. Pergunte se ele tem família no Brasil. Pergunte aí, como é? Pergunte se ele tem família no Brasil. Não. Não tenho. Eu quero dizer, meus irmãos. Meus irmãos e, honestamente, as pessoas que eu conheço, eu considero minha família. Todo mundo que eu conheço, é praticamente minha família. É assim que eu vejo. Ele diz que todo mundo é ele. Todos os amigos dele são a família dele aqui. Ele quer saber se você tem algum dólar aqui. Ele quer saber se você tem algum dólar aqui. Oh, mano. Eu deixei meu dinheiro americano em casa. Se eu tivesse pensado, eu ia trazer. Eu desculpe. Eu deixei meu dinheiro americano em casa. Ele disse que deixou os dólares em casa, porque ele não sabia. Mas ele podia até deixar a delícia. E também, você não pode usar dólar aqui, porque eles não funcionam. Só reais. Mano, quando eu viajava para vir aqui, eu não pari no exchange. Change. Change, change, change. Onde tem que trocar os dólares? No cambio, na casa de campo. Porque o dono... Não funciona aqui, né? Só ir na casa de campo e... Show de bola. Então, muito obrigado. John Bayer. Ritexalock. Ritexalock. Muito obrigado por tudo. Valeu.